Música Pronto, já estamos de volta, falei que ia ser rápido e foi. Agora eu recebo nos estúdios do J Mais ABC o senhor Marcelo Kropp, que é superintendente do Grand Plaza Shopping e que vai falar sobre a comemoração de 20 anos do empreendimento. Boa noite, seja muito bem-vindo ao J Mais. Como é que você resumiria esses 20 anos do Grand Plaza Shopping? Eu acho que são 20 anos de muito trabalho, de muito empenho para construir essa história. É um shopping de bastante sucesso, que em seus pilares se apoiou muito na questão da parceria com seus lojistas, com uma gestão bastante eficiente. E a gente está muito feliz de ter podido participar do desenvolvimento, inclusive da municipalidade, do município de Santo André e do Grande ABC. A gente fica bastante contente de estar chegando a 20 anos. E de crescimento também, né? Sim, de crescimento. Eu fui recentemente lá e diferente de quando eu fui pela última vez. Já são quatro expansões, né? E o empreendimento hoje está entre os 20 maiores empreendimentos de shopping center do Brasil. Para quem não tem noção do tamanho do shopping, você pode passar algum número aproximado? Posso, sim. A gente tem hoje 72 mil metros quadrados de ABL. E a ABL é a área bruta alocável. Então, a área que a gente faz a locação para o lojista poder atender o nosso cliente. Nós temos mais de 300 lojas hoje dentro do equipamento. Temos 3 mil vagas de estacionamento. Eu arrisco dizer que seja de todos os terrenos que a gente tem aí, talvez o maior estacionamento de Santo André. E a gente tem um fluxo mensal médio de um milhão e meio de milhares. É uma cidade, né? É uma cidade. E, em sendo uma cidade, administrar um shopping certamente representa um enorme desafio, né? Ainda mais numa economia de sobe, desce, altos e baixos. Qual é o segredo para conseguir manter-se bem no mercado? Eu acho que é buscar essas parcerias. A gente tem uma história construída com os nossos lojistas. Sempre buscando entregar para o nosso consumidor final, para o cliente, o que ele deseja. Deseja, seja em ambiente, seja em mix de lojas. Esse cliente, mais do que nunca, está em constante evolução. A gente tem que acompanhar essas mudanças de hábito. E uma gestão bastante profícua, bem assertiva, para a gente conseguir fomentar cada vez o desenvolvimento do shopping. Duas décadas é um período realmente muito importante na vida, até da gente, né? Quando a gente faz 20 anos, é um marco. Como os senhores estão se preparando ou já se prepararam para celebrar esse aniversário? Quais são as principais ações? A gente está com uma série de iniciativas, né? Neste período do ano, a gente tem o aniversário do shopping, a gente tem o dia das crianças também. Então, agora no dia 7 de setembro, que é amanhã, estão todos convidados, a gente tem a inauguração do circo Patati Patatá. É a primeira vez que esse espetáculo tem um circo próprio. Ele está montado no nosso estacionamento, ali perto da rua Itambé, e fica no empreendimento até o dia 5 de novembro. Para comemorar com o nosso cliente, a gente tem uma promoção, onde do dia 7 de setembro agora até o dia 16 de outubro, os clientes que fizerem compras, a partir de R$ 150,00, podem trocar isso num guichê que nós temos para poder ter acesso a um ingresso infantil. Lembrando que o circo fica até 5 de novembro, a promoção vai até 16 de outubro, começando a partir de hoje. Ainda na comemoração dos 20 anos, a gente está com uma promoção em parceria com o Logista Nosso, uma agência de turismo, onde a gente vai estar dando 20 viagens, 20 pacotes de turismo pelos 20 anos. A gente tem destinos como Gramado, Camboriú, Florianópolis, mais para o Nordeste a gente tem Recife, Natal, Porto Seguro. Olha aí, que chance, hein? Que chance, que chance, que oportunidade. O nosso cliente vai poder estar elegendo que pacote que ele quer usufruir. Isso nas compras acima de R$ 250,00, as pessoas podem estar indo ao guichê também de troca e estar concorrendo, então, a isso. Agora, em relação com todas essas promoções, em relação a 2016, qual é a expectativa dos senhores em termos de infraestrutura, de faturamento, de crescimento, de uma nova visão do shopping? O shopping, ele vem performando bem. A gente teve um ano de 2016 que não foi simples, né? Essa gestão foi posta cada vez mais à prova. E em 2017, o shopping vem com viés de crescimento bacana. E a nossa ideia agora para a próxima data comemorativa de varejo, que é Dia das Crianças, a gente tem uma expectativa de crescimento em torno de 10%. Uma coisinha só que eu esqueci de falar, para coroar esse aniversário, então, a gente faz 20 anos, dia 23 de setembro. E 24 de setembro, que é um domingo, a partir das 7 horas da manhã, estão todos convidados a participar da primeira Grand Plaza Run. A gente está fazendo uma corrida comemorativa. Ela tem caminhada de 5 quilômetros, corrida de 5 e de 10 quilômetros. A gente vai ter umas premiações muito legais. Tem que entrar no site, fazer a aquisição do kit. Então, você já vai levar a minha inscrição para os 10 quilômetros, hein? Fechado. É ir de volta ou só para ir? Estamos combinados. A gente dá um jeito. Você chega, com certeza chega. Tá bom, Marcelo. Muitíssimo obrigado por ter vindo. E parabéns em nome de toda a nossa equipe de jornalismo a esse lugar tão simpático que é o Grand Plaza Shopping. Eu que agradeço em nome do empreendimento. Obrigado, viu? Marcelo Krob, superintendente do Grand Plaza Shopping, visitando o J Mais.